Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto no ânus, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E neste vídeo eu quero falar com a linguagem mais acessível possível, como eu sempre digo, o objetivo do planeta intestino não é para passar informações para médicos, para médicos nosso canal é outro, claro que nós temos muitos médicos aqui no planeta intestino e isso é um privilégio, é um prestígio, eu agradeço, temos milhares de colegas médicos que fazem parte, que participam, que comentam, mas o objetivo principal é falar para você, que é leigo, que não é médico, para tentar esclarecer dúvidas sobre essa nossa especialidade que é tão pouco falado, é tão comum, quase todos terão problemas mais cedo ou mais tarde, infelizmente, e é pouco falado, pouco desconhecido. E neste vídeo eu quero com poucas palavras, porque se você for procurar nossos vídeos aqui no YouTube, você vai ver que de cada um desses assuntos tem um vídeo separado. Eu quero fazer uma pincelada agora para saber a diferenciação entre algumas patologias, porque os pacientes chegam para mim, ou consultaram com médicos não especialistas, ou começam a pesquisar no Google, nas redes sociais, e chegam com várias dúvidas assim, doutor, o que é que eu tenho? É hemorróida? É fissura? É fístula anal? Ou é plicoma? Essas quatro entidades que eu quero falar hoje para vocês, são quatro coisas, pessoal, totalmente distintas, que não pode haver dúvidas. Os sintomas são distintos, no exame físico que a gente faz em consultório, são totalmente diferentes, né? Então, uma rápida pincelada. Primeiro, doença hemorroidária. Eu sempre gosto de falar o termo na frente, doença hemorroidária, porque na verdade os vasos hemorroidários todos nós nascemos. Eu sempre falo isso. Então, se você disser, todos temos hemorroidas, doutor Fernando Lemos, sim, nós todos temos hemorroidas. Tanto que a gente tem os vasos internos no reto. Só que a doença hemorroidária é quando esses vasos estão ectásicos. Ectásicos quer dizer, estão dilatados, estão crescidos. E pode ter tanto a doença hemorroidária interna, como a doença hemorroidária externa. Hemorroidas doem? Não, hemorroidas não doem. Hemorroidas só doem quando ela está complicada. Ou está muito inflamada, ou está com uma trombose hemorroidária, ou hematomanal, que nós temos um vídeo sobre trombose hemorroidária e hematomanal, que eu sugiro a todos vocês assistirem. Porque é uma coisa extremamente comum, que confundem muito especificamente com a hemorroid em si. E geralmente os sintomas da doença hemorroidária, o mais comum deles é o sangramento vermelho vivo, quando vai aos pés. E o interessante é que ele é intermitente. Quer dizer, ele dá, pode passar dias ou meses sem sangrar, depois sangra de novo. Outras pessoas referem que tem a doença hemorroidária do terceiro para o quarto grau. Doutor, eu vou defecar e eu noto que algo desce. E às vezes volta. Desce e volta. Óbvio que pode ser uma série de coisas. Inclusive tem um vídeo que a gente fala sobre prolapso retal, mas eu quero dizer para vocês que a doença hemorroidária, já de terceiro para quarto grau, já acontece o prolapso retal. E a doença hemorroidária externa são vasos dilatados na parte de fora do ânus. E ficam constantemente lá. Não são coisas que aparecem nem desaparecem. Segunda coisa. O que é a fissura anal? A fissura anal nada mais é do que um corte. Nos primeiros centímetros. Para cima. No canal anal. Queixa principal da fissura anal. Dor intensa ao defecar. Podendo ou não ter um sangramento. Tem a fissura anal aguda. Que a gente resolve com tratamentos. Com gel, com banho de assento. Com algum laxantezinho. Ou se a pessoa é muito diarreia. Que pode dar fissura também. É pequenas pessoas assim. A maior parte das pessoas é por constipação. Mas a gente sabe que os extremos. Que a diarreia também pode. Porque ter fezes áceas pode causar uma fissura. Mas a imensa maioria é por causa de constipação. Por passar cocô muito duro ali. E machucar e dar essa úlcera. Que a gente chama de fissura anal. Dor e sangramento. E a fissura crônica. Quando já tem mais o plicoma, a sentinela, a pilha hipertrófica. Que são algumas entidades. Algumas coisinhas que consigo ver na anatomia ali. Que isso ainda não interessa no momento aqui. Aí tem que ser cirúrgico. Aí tem que operar. Tem que procurar uma especialista para operar. Terceira coisa. E a fístula anal. É parecido o nome de fissura anal. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A fístula anal, pessoal. Imagine que aqui está o ânus. A fístula é um buraquinho. Que pode surgir em alguma parte da circunferência do ânus. E nesse buraquinho. Fica saindo uma secreção amarela. Tipo um pus. E um pouquinho de sangue. E essa secreção pode ficar sempre saindo. Ou pode ser uma hora do dia. Ou ficar até um dia sem sair. Mas fica sempre saindo. E na verdade sai ao redor do ânus. Ou até na nada. No glúteo. Mas o problema está em alguma inflamação de uma glândula. Inflamação de uma cripta. Dentro do répto. Tanto que a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente quer examinar uma fístula. A gente pega um estilete. E a gente introduz no buraquinho externo. Do lado do ânus. E tem que sair. Aparecer. Lá dentro. É um túnel. Uma comunicação. É mais comum em pessoas diabéticas. Mas tem também. Obviamente em pessoas que. Não tem diabetes. Por exemplo. A fissura anal. Eu posso dizer para vocês. A principal causa são fezes duras. A fístula anal. Pode ter diabetes. Mas em outros casos. Não tem muita explicação. Porque você vai ter ou não. A fístula anal. E o plicoma anal. Que é algo muito comum. Estima-se que mais de 80% das mulheres. Terão. Plicoma anal. Eu sempre digo. Às vezes em tom de brincadeira. Para as minhas pacientes. Eu digo. Mulheres. Vocês não ficam olhando o ânus. Uma das outras. Correto? Porque se vocês vissem. Vocês iam ver. Que a imensa maioria dos anos. Não é liso. Ele com o passar dos anos. Ou até pessoas jovens. Tem alguma dobrinha de pele. Parece uma tetinha. Que é o termo que eu escuto muito. Eu estou com uma tetinha no ânus ali. Parece que outras pessoas. Eu estou com uma pelezinha morta. Ali no ânus ali. Não me incomoda. Não me dói. O plicoma anal. Ele pode surgir. Por causa de partos. Que enxou e desenchou. O ânus. Aí fica essa pelezinha. Alguma crise. Hemorroidária. Ou dematoma anal. Que depois desenchou. Ficou essa dobrinha de pele. Pessoas que foram obesas. Depois emagreceram. Pode ficar essa pelezinha ali. Ou pode ter plicoma anal. Até denascência. Ou surgir do nada o plicoma anal. O plicoma anal. Não tem gravidade nenhuma. Só tem que pensar em operar. Ou retirá-lo. Quando ele for muito grande. Ou quando ele estiver sempre inchando. Ficando durinho. E dói. E incomoda. Dificulta muito o higiene. Aí vale a pena retirar. Porque plicomas anal. Como eu recebo essa proposta. Todos os dias. As minhas pacientes. Doutor. Vamos tirar essa pelezinha. Eu digo. Eu vou tirar. E a cicatriz. Às vezes vai ficar mais feia. Do que o próprio plicoma. Então eu induzo muitos pacientes. A não mexerem em plicomas. Eu sempre digo. O que é mais fácil. Mais simples. É a gente fazer uma cirurgia. É o nosso dia a dia. Mas para que eu vou te fazer uma cirurgia. E você vai ter mais transtorno. E problema. Do que fazer a cirurgia. Então. Deixar. Então eu queria que você. Conseguiu entender. A diferença entre. Doença hemorroidária. Fissura anal. Fístula. E. Plicoma anal. Eu agradeço mais uma vez. A todos vocês. Que estão sempre conosco. No Planeta de Destino. É um privilégio tê-los conosco. O nosso canal é um sucesso. Por causa de vocês. Quem não se inscreveu no canal. Clica aí em inscrever-se. Se puder você curtir também aqui. Que nos ajuda bastante. Aqui nos nossos vídeos do YouTube. E tem um sininho aí. Em algum local. Você pode clicar e acionar. Se você acionar. Você vai receber em primeira mão. Um aviso. Que nós temos vídeos novos. E até o próximo vídeo. E aí E aí